Toma paqueta Toma paqueta E você vai melhorar agora Agora toma aqui, 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 Tá com dor de cabeça, tá com dor de coluna, tá com dor de barriga, tá com dor nas peles, então toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, e você vai melhorar, agora, toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta, e você vai melhorar, agora, agora, toma aqui, 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 epa, agora, toma aqui, 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 Toma, 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 vai! Tá com dor de cabeça? Toma paquetá, meu amigo! Eu também vou ser, minha amiguinha. Toma paquetá, toma paquetá, toma paquetá, que você vai melhorar. Toma paqueta, toma paqueta, toma paqueta E você vai melhorar agora Agora toma aqui, toma aqui, toma aqui Epa! Agora toma aqui, toma aqui, toma aqui Epa! Epa!